Com a inauguração eminente da Rádio FM Liberdade, a programação já está sendo cuidadosamente planejada, e para a alegria dos ipuenses, o competente e carismático radialista Bosco Farias foi anunciado como o mais novo integrante da equipe. Bosco Farias é uma figura bastante conhecida e querida na cidade de Ipu, onde ganhou notoriedade como locutor na tradicional rádio iracema. Sua voz marcante e contagiante conquistou os corações dos ouvintes, e seu jargão, o primeiro amor, a gente não esquece, se tornou um verdadeiro símbolo de sua carreira. Nascido e criado em Ipu, Bosco teve a oportunidade de ser convidado pelo seu tio, o radialista e ex-deputado Gomes Farias, para atuar como locutor esportivo em diversas empresas renomadas da radiofonia no país. Sua competência e paixão pelo rádio o levaram a ampliar seus horizontes e conquistar um lugar de destaque no cenário nacional. Maiores informações no site Portal de Notícias Aconteceu Ipu. Acesse, comente e se inscreva no nosso canal. Obrigado.